Hoje nós vamos falar sobre mais uma figura de linguagem da nossa série de aulas sobre as figuras de linguagem E hoje a gente tem um convidado especial que é o meu amigo Minion Fala sério, todo mundo tem um amigo Minion Eu trouxe o meu amigo Minion hoje pra me ajudar a falar de personificação ou prosopopeia Porque quando a gente tem desenhos animados, a gente tem esse tipo de conteúdo que a gente assiste Ou que a gente lê nos quadrinhos, geralmente tá sendo atribuída uma característica, uma qualidade, alguma coisa humana A um personagem que geralmente não é humano Você pode estar dando pensamento a um animal, uma planta por exemplo Você pode estar dando vida a uma coisa que não vive, como uma colher, um garfo Ou você pode até estar criando alguma coisa que nem existe e dando vida pra ela Chega na vibe que a aula de hoje tá muito legal, bora lá! É isso aí, hoje então nós vamos falar de personificação ou prosopopeia Coloquei vários exemplos de desenhos animados aí pra você Só não coloquei o Minion, né? Porque ele já tá aqui, né? Me contando os segredos dele Então, tá aí pra você Tem o Mickey, tem o Pica-Pau Aliás, o Pica-Pau é pro pessoal que comenta sempre aí no canal assim Obrigado amigo, você é um amigo É hoje o Pica-Pau em homenagem a você que comenta assim Aliás, deixa um comentário aí assim Se você tá assistindo esse vídeo, comenta assim Obrigado amigo, você é um amigo Aí eu vou lá e vou responder assim O Jubileu está esquisito hoje Pode ser? Aí a gente tem também o Bob Esponja Tom e Jerry Tem o Burro do Shrek Todos esses aí em cima São seres que existem, mas que é claro que não tem Pensamento, não falam, nada Aí o desenho animado atribui essa coisa humana do pensamento, da fala, a eles E aí embaixo a gente tem um outro exemplo, que é o Garfinho Do Toy Story E esse Garfinho aí, ele cria vida de repente Sem dar spoiler pra você Mas eu vou falar dele aí um pouco mais à frente E o subtítulo da aula de hoje é Dando personalidade ao que nos cerca Porque é exatamente isso que a personificação ou prosopopeia faz Aliás, prosopopeia é um nome bonito Se um dia você tiver uma filha Coloque nome de prosopopeia A criança vai ficar muito feliz, vai adorar, eu tenho certeza Só que não Então a gente tem aí Por que você dá personalidade? Porque não é só dar vida aquilo que nos cerca Porque o rato, o pica-pau, a esponja O rato, também são dois ratos, né? O gato, o burro, tudo isso já tem vida O que o desenho animado faz é dar a eles personalidade Dar a eles uma coisa a mais que só o ser humano tem Bora lá A personificação ou prosopopeia, então É a atribuição de características humanas A coisas e animais Geralmente as pessoas colocam assim Alguns gramáticos, alguns livros Colocam a definição como Atribuição de características humanas A seres inanimados ou irracionais Como eu não gosto muito da expressão Irracionais pra caracterizar os animais Eu sei que tem a questão da razão, não sei o que Da racionalidade Mas como eu não gosto porque eu acho que a natureza É mais racional do que o ser humano Aí eu prefiro deixar assim Atribuição de características humanas a coisas e animais É comumente usada pra deixar a comunicação mais dramática Então em alguns casos você vê que são criados personagens Em outros casos a linguagem só é usada pra deixar a comunicação mais dramática Como a gente vai ver em alguns exemplos Aliás, o primeiro exemplo tá aí O planeta está pedindo socorro O planeta, a figura do planeta, o geóide, ele não fala nada Até porque se falasse o som não ia se propagar no vácuo do universo Mas quando a gente diz que o planeta está pedindo socorro É porque a gente tá vendo os efeitos das mudanças climáticas Os efeitos disso tudo E aí a gente diz que o planeta está pedindo socorro Porque nós precisamos mudar as nossas atitudes Então essa forma de falar é pra deixar mais dramático aquilo que tá sendo dito Não é nós que precisamos mudar as nossas atitudes Precisamos ser mais conscientes Não, o planeta tá pedindo socorro Um pedido de socorro Então é algo tipo, acorda, presta atenção É uma forma de deixar mais dramática E pedir socorro é uma coisa humana É uma ação humana Não tem como a gente dizer que o planeta pede socorro Por isso que a gente tem uma figura de pensamento Porque nós pensamos uma coisa e falamos outra Nós estamos pensando o quê? Ah, o planeta precisa ser ajudado Nós precisamos ajudar o planeta Mas a gente fala, o planeta está pedindo socorro Outro exemplo O cachorrinho ficou extremamente agradecido por ter sido adotado Você vê aquela carinha do cachorrinho assim, ó Mas o bichinho não tem essa característica humana Desses sentimentos como a felicidade, a gratidão Você vê que o bichinho está alegre A gente sabe Mas essas características, essas qualidades São inerentes ao ser humano A gratidão, a felicidade, a revolta São coisas humanas Quando a gente fala que o cachorrinho ficou agradecido Por ter sido adotado É porque o bichinho ficou feliz O bichinho, né Mudou ali de clima, né Que o bichinho fica Xoxo, simborocochou Aí você vê que depois que ele foi adotado Ficou animado Corre para um lado, corre para o outro Abana o rabinho Você quer dizer que o cachorrinho mudou de vida Que o cachorrinho agora tem outra realidade Mas a gente fala que ele ficou agradecido Porque estava abanando o rabinho Estava fazendo festa A gente fala que ele ficou agradecido Mas uma forma de você dizer uma coisa Diferente daquilo que você está pensando Dando uma característica humana para o bichinho Outro exemplo Naquele dia chuvoso O bolo de chocolate saiu quentinho do forno E disse para mim Coma-me Aliás Eu estou falando muito de chuva, né Porque tem chovido bastante aqui Aliás, a aula anterior também falou de chuva Se você não assistiu a aula anterior Você clica no card aí para você assistir Que está bem legal sobre hipérbole E aí, nesse dia chuvoso O bolo de chocolate saiu quentinho do forno Dá a impressão que o bolo está saindo, né As próprias pernas lá do forno E falando para você Coma-me Não É claro que é porque você sentiu o cheiro de bolo quentinho Já dá aquela vontade, né A barriga já dá aquela roncada Aí você quer um pedacinho do bolo Mas não é que o bolo está dizendo Coma-me Ou que ele saiu do forno Não Hora que alguém tirou o bolo do forno Ele estava com cheiro muito bom E aí você traduz isso Usando essas duas personificações Precisamos aprender a ouvir o nosso corpo O corpo fala? O corpo não fala Não é? Ah, meu pé está doendo Meu pé está falando Que eu preciso cuidar mais dele Não, não é bem assim É porque essas coisas que a gente sente no corpo Dores, questões psíquicas Nós precisamos correr atrás de tratamento Descobrir do que é que se trata E uma forma de tornar isso mais dramático É dizer que precisamos ouvir o nosso corpo Então, nesses textos aí A gente tem uma dramaticidade maior E isso usando a personificação ou prosopopeia Esse aprender a ouvir nosso corpo O falar é uma coisa tipicamente humana Então o corpo em si não fala Muito bem Aí nós temos alguns exemplos típicos O desenho animado em si já é um exemplo de personificação ou prosopopeia Muito embora esteja sendo retratada uma menina Mas é uma ilustração de uma menina Não é uma menina real Mas a gente tem dois exemplos em Alice no País das Maravilhas Que é o Drink Me and Eat Me O Drink Me, que é Beba-me, né? Estava num vidro, né? Num pequena garrafa Escrito Beba-me A garrafa, ela não está pedindo pra ser bebida Alguém escreveu e colocou lá Mas a partir do momento que coloca como se a garrafa estivesse pedindo pra ser bebida Você faz uma personificação naquela garrafa A mesma coisa é o biscoitinho escrito Eat Me Se você escreve no biscoitinho, você está atribuindo aquilo ao biscoitinho Então é o biscoitinho que está dizendo E aí você fez uma personificação Um exemplo na música do Roberto Carlos ainda em clima de fim de ano São tantas emoções, bicho Nossa, que péssimo Ruim demais Tem a música O Portão E ele diz o seguinte A música é composta pelo Erasmo e pelo Losi José Alejandro Mas, né, quem leva a fama sempre foi o Roberto Carlos Inclusive o Tim Maia se revira no túmulo até hoje Eu cheguei em frente ao portão e meu cachorro me sorriu latindo Minhas malas coloquei no chão e eu voltei O cachorro sorriu O cachorro fez aquela festa que o bichinho faz, né Pula e roda, balança, abana o rabinho Mas o cachorro não sorriu Eu coloquei até uma foto do cachorrinho aí mostrando os dentes Mas o cachorro mesmo não sorri, né É uma coisa tipicamente humana Então nós temos aí uma personificação Outro exemplo O poema de sete faces do Drummond Ah, mais uma vez que eu tô usando Drummond aí, né Nunca usei Só tem um milhão de aula que eu usei Drummond Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse Vai, Carlos, cê goste na vida Goste é canhoto As casas espiam os homens Como que as casas espiam os homens? É uma espiadinha, tipo BBB? Não, não é isso Então, as casas espiam os homens é como se Você já ouviu aquela expressão As paredes têm ouvidos Que também é uma personificação É como se fosse isso Como se as casas estivessem registrando tudo que se passa ali Então as casas espiam os homens que correm atrás de mulheres A tarde talvez fosse azul Não houvesse tantos desejos O bonde passa cheio de pernas Pernas brancas, pretas, amarelas Pra que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração Outro exemplo Além das casas que espiam os homens É uma ação tipicamente humana O espiar Então é uma personificação Nós temos outro exemplo aí Que é Pergunta o meu coração O coração não pergunta nada, né A gente fala disso quando Nós estamos com alguma dúvida mais A nível sentimental Mas o coração em si não pergunta nada Igual os olhos Que também não perguntam nada Mas aí a gente tem essas personificações Então Dando essa característica do perguntar Ao coração Outro exemplo Agora voltando ao pica-pau, né E aí só mesmo pra ressaltar Pra Pra agradecer o pessoal que comenta Às vezes Um vídeo ou outro com Obrigado amigo, você é um amigo Coloquei aí outros memes do pica-pau A gente inventa cada coisa O pica-pau passando paninho O próprio animal Não teria esse tipo de fala Esse tipo de pensamento Ou comportamento De cumprimentar o outro De tomar uma xícara de café De passar um pano Tudo isso é personificação A gente atribui coisas humanas Ao animal Por meio do desenho animado Aí nós temos um exemplo Que eu acho Um dos melhores exemplos De personificação Ou prosopopeia Que é o Garfin Muito apesar de todas as comparações Com a personagem Fernandona Da Tata Werneck Brincadeira Mas é que eu acho muito parecido Pra quem já assistiu O filme Toy Story 4 O Garfinho Ele surge assim do nada E a personificação nele É tão legal Porque é um garfo Então a partir daí Você já tem uma personificação grande Que você tá atribuindo Um monte de coisa humana A um objeto tão simples Um garfo de plástico Descartável E o Garfinho Ele passa o filme todo Tendo dúvidas Questões existenciais Coisas filosóficas Porque ele fica o tempo todo Refletindo se ele é Um brinquedo Ou se ele é Lixo Então Até essa questão Da dúvida existencial É uma coisa Tão humana E foi atribuída A um objeto Tão simples No desenho animado Então uma personificação Muito bem feita E muito legal Eu sempre trago Esses exemplos Em tirinha Em cinema Em desenho Pra mostrar pra você Que a figura de linguagem Ela não está necessariamente Apenas na língua escrita Ou na língua falada Você encontra em várias formas de linguagem Tanto na verbal Quanto na não verbal E aí a gente tem um exemplo Do próprio Garfinho Fazendo essa pose Mesmo que ele não diga nada Você tem uma personificação aí Ele foi muito transformado Em algo humano Algo próximo do humano Algo que aparenta ser humano Outro exemplo Agora tem Dois Três Quatro meses Que eu não coloco Uma tirinha do Armandinho Aqui Porque o Armandinho Virou cringe Então A gente tenta evitar Goste ou não Suas roupas Dizem muito sobre você A menininha fala pra ele O que ela está querendo dizer? Que o que a gente veste A sociedade nos julga Por aquilo A sociedade nos julga Com base no que a gente veste E aí ela diz Goste ou não Suas roupas Dizem muito sobre você Ele entende Já no sentido denotativo Se você não sabe A diferença de conotação Ou denotação Clica no card Porque é um pouco Mais extenso Pra eu explicar agora Denotação Em resumo É o sentido real Das palavras Mas ele não entende O sentido conotativo O sentido figurado E ele acha Que é denotativo E aí ele vai Para as roupas E fala Fofoqueiras Xinga as roupas Fica bravo Armandinho Pequeno Armando Fica bravo Bravíssimo Outro exemplo Muito legal Essa charge Nós temos vários Dispositivos eletrônicos E nós temos aí O DA Dispositivos anônimos E um dos dispositivos Eletrônicos Que é o smartphone Está lá Compartilhando A sua dúvida A sua dúvida Não O que o aflige Está compartilhando Aquilo que o aflige Dizendo E a pior parte Eles me usavam Para compartilhar Fake news Todos os dias Então Atribuindo também Algo humano Ao aparelho telefônico Aliás É uma coisa Que a gente faz Muito na vida Da gente É atribuir Característica humana A objeto Um exemplo Você pega um Sei lá Eu tenho aqui Algumas coisas Que eu gosto muito Vou até pegar O exemplo do Minion Eu gosto muito Isso aqui é uma caixinha de som Eu nem sei Fazer funcionar mais Mas acho muito legal Aí Suponhamos que eu derrubo Essa caixinha de som No chão E quebro Como eu já fiz Com uma coruja Que tem ali atrás Eu não sei se você vai ver Deixa eu mudar de câmera Para você conseguir ver A coruja que eu tenho ali Ó Tem uma corujinha Ela está aqui Ó Cadê? Está Aqui ela E ela Essa é uma corujinha Movida pelo sol Né? Ela ficava Fazendo assim Ó A luz do sol Batia Ela ficava fazendo assim Um belo dia Ventou Ela caiu no chão Eu fiquei morrendo De dó Tipo Ela não morreu Porque não tinha vida Mas eu fiquei com dó Mesmo assim A gente tem o hábito De atribuir Coisas humanas Né? Sensações humanas A objetos Vamos voltar lá Então isso é muito interessante É muito comum A gente fazer isso Eu vou te dar um exemplo Da minha mãe Sem brincadeira Ela uma vez me falou Que ela cobre Coisa de mãe Que é cobrir as coisas Com paninho Botar capa nas coisas Ela cobre o micro-ondas Com um pano E ela diz que é pro micro-ondas Não sentir frio Então assim É uma coisa muito comum Da gente De atribuir A coisas que não são Não são Não tem vida Não tem nada A gente atribui Características humanas Até animais mesmo Né? Ai mas Esse bichinho E o outro Eles se amam Formam um casalzinho Tão bonito E assim Eles tem uma Uma conjunção Meramente biológica Né? Os bichinhos Interessante Um outro exemplo aí Sua encomenda Saiu pra entrega Essa você já viu Várias vezes Eu te pergunto A sua encomenda Saiu pra entrega? Sozinha O pacote lá Aquela caixa de papelão Sozinha Andando pela rua Saiu pra entrega Claro que não É mais uma forma De fazer Uma 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 dramaticidade Uma forma mais interessante De você colocar as palavras Mas o que você quer dizer É que O entregador Que tá com a sua encomenda Está indo pra sua casa Né? E aí você fica ali Aguardando igual o sapinho Mas não é a encomenda Que saiu pra entrega Aí você tem uma personificação Porque a encomenda Em si não sai Então pra você ver Que a personificação Tá em coisas Às vezes tão comuns Do nosso dia a dia Né? Ai a natureza Está chorando Outro exemplo da chuva A natureza está chorando Não Porque tá chovendo A natureza não chora Um exemplo do Enem Pra gente Caminhar pro fim aí Porque já é um exemplo Um pouco maior Eu vou acabar passando Dos meus 20 minutos Que eu não gosto De passar muito Eu não gosto De passar de 20 Pra aula E de 15 Pra questão do Enem Mas tudo bem Aí nós temos Uma questão do Enem 2016 Na terceira aplicação A questão diz o seguinte É um poema Do Mário Quintana Chama O Adolescente O poema Diz o seguinte A vida é tão bela Que chega a dar medo Ok Não o medo que paralisa E gela Estátua súbita Tá vendo que aí tem uma metáfora Né? O medo que paralisa Sendo comparado com a estátua Mas uma comparação implícita Gruta Mas esse medo fascinante Uma coisa assim Um felino mais Que vive na gruta Um felino mais Robusto E aí a gente tem também Uma metáfora Né? Outra comparação implícita Medo que ofusca Luz Cúmplice Nossa, essa palavra é difícil Pera, vamos com calma Cúmplice Sentemente Cúmplice As folhas contam de um segredo Velho como o mundo Adolescente Olha, a vida é nova A vida é nova e anda nua Vestida apenas com o teu desejo Bonito, né? Tem ali o que mais que tem? Tem a vida é nova e anda nua Vestida apenas com o teu desejo Um segredo mais velho Um segredo velho como o mundo A vida é nova A gente tem uma antítese, né? O uso da palavra velho e novo Aí dando uma ideia de oposição e tudo mais Então temos algumas figuras de linguagem Aliás, se você não viu a aula sobre metáfora O card tá aí pra você Beleza? A gente falou ali de duas metáforas Que nós temos aí, né? E se você também não viu a aula sobre antítese Tem card pra você aí Já temos todas essas aulas aí no canal Tá bem legal Muito bem Então vamos analisar esse poema do Mário Quintana Em Nariz de Vidro, São Paulo Moderna, 1998 O enunciado comando pede o seguinte Ao abordar uma etapa do desenvolvimento humano Qual etapa? A adolescência, né? Fala o adolescente, é o título O poema mobiliza diferentes estratégias de composição A gente viu algumas figuras de linguagem presentes lá O principal recurso expressivo empregado para a construção de uma imagem da adolescência É o quê? Qual que é a principal imagem da adolescência construída aí? E aí, como que ele constrói isso? É pela hipérbole do medo? Vamos ver se tem hipérbole no medo A vida é tão bela que chega a dar medo Não o medo que paralisa e gela Poderia, pode ser uma hipérbole sim, né? Um medo que paralisa Ou mais lá embaixo, esse medo fascinante e fremente Poderia ser um certo exagero Mas tá tão diluído, né? Esse exagero Não tá nem tão claro assim que existe um exagero aí Tá bem mais implícito O que mais? Metáfora da estátua Aí realmente a gente tem uma metáfora, né? Mas essa metáfora, ela tá falando mais sobre o medo A vida é tão bela que chega a dar medo É o medo dessa beleza da vida E não da vida em si Então esse medo paralisa como uma estátua Essa metáfora da estátua Tá mais relacionada ao paralisia E ao medo que paralisa Uma personificação da vida Tem personificação da vida? Tem ali no final, olha A vida é nova A vida é nova e anda nua Não tem como a vida, que é uma coisa até abstrata, né? Andar e muito menos nua E muito menos vestida apenas com o teu desejo Então três personificações na vida só nesse pedacinho aí Ela anda, ela tá nua e ela está vestida apenas com o desejo A nudez aí tá sendo comparada com a vestimenta de desejo, né? Interessante Porque na adolescência é muito isso, né? Os nude pra lá e nude pra cá Aí, esse medo fascinante e fremente Vamos ver o que mais A vida é tão bela que chega a dar medo É, eu acho que ali naquele A vida é tão bela A gente já não tem uma personificação em si não Mas lá no final a gente tem logo três Colocando aí a vida com três personificações interessantes E tá bem utilizada pra construir uma imagem da adolescência, né? Essa A vida é nova e anda nua vestida apenas com o teu desejo Vem ele junto, o adolescente olha A vida é nova E a vida é nova e anda nua Então, fazendo uma construção bem ligada à questão da adolescência Vamos ver o resto Antítese entre juventude e velhice A antítese que tem não é entre juventude e velhice É entre jovem e velho Juventude e velhice é outra coisa O que tem aí que tá explícito no texto é A vida é nova e o segredo velho Então, essa é a antítese Lembrando que a antítese vai muito da palavra em si Quais as palavras que foram usadas Eu já deixei o card, depois você entra lá pra você ver E depois, comparação entre desejo e nudez Não é uma comparação porque tá implícito, né? A vida é nova e anda nua Vestida apenas com o teu desejo A comparação, ela precisa ser explícita Aliás, na aula que eu deixei de metáfora Já é metáfora e comparação junto Já tá tudo lá Então, não temos aí uma comparação explícita nesse trecho Ou seja, o que sobra pra gente como mais possível É a letra C Que é a personificação da vida Que a gente viu que tem três ali Todas relacionadas à adolescência Todas relacionadas entre si Então, resposta pra gente, letra C Interessante ver como que isso foi trabalhado no Enem E é bom ver essa terceira aplicação de 2016 Por quê? Eu acho que uma terceira aplicação Sempre mostra pra gente O que que tem, assim, de mais... Sei lá De mais inusitado no banco de itens do Inep, né? No banco de itens do Enem Porque essa terceira aplicação eles sempre fazem correndo Às pressas Que é quando acontece algum problema Que não... Que a pessoa perdeu Por algum motivo que não culpa da própria pessoa Ela perdeu a primeira aplicação Depois perdeu a segunda E aí foi fazer a terceira Então eles fazem essa prova correndo Eu acredito que pra 2021, né? O Enem 2021 Arrisca ter uma terceira aplicação Porque é muita gente que vai fazer a segunda O risco de dar uma coisa errada é sempre grande Então definição pra gente fechar Não vou estourar tanto, não Personificação ou prosopopeia É a atribuição de ações Sentimentos, características E linguagem próprios do ser humano A animais ou coisas E bora fechar É, o menino tá falando aqui o seguinte Que se você não é inscrito Ou inscrita no canal ainda Sabe o que que você tem que fazer? Vou mostrar pra você Olha aí Aí o menino que vai mostrar Aqui, ó Ele vai apontar aqui pra você Aí que é pra você ativar o sininho Ativa as notificações Tá vendo? Que aí você recebe todo dia De manhã cedinho Uma aula nova aí No seu telefone Vai pipocar a aula nova pra você Pra você assistir Olha só Aproveita Clica no card aí Pra você ver todas as aulas De figuras de linguagem Estamos fazendo todas as figuras de linguagem Aqui no canal Muita coisa legal pra você Clica aí pra você assistir Por hoje é só Porque eu já estourei meu tempo até demais Não vou enrolar mais não Beijo pra você E até a próxima Tchau, tchau Fui Tchau, tchau E aí